E aí galera, aqui quem fala o Arkantz e sejam todos bem-vindos a Colonicide. Isso aqui é um jogo de Tower Defense muito criativo, né? Eu sou muito fã de jogos de Tower Defense, ele joga o estilo Kingdom Rush, onde você tem inimigos que vão sair e vão te atacar, e você tem que defender sua base, construir torres. Só que esse jogo ele é criativo porque... Vou só arrumar minha câmera aqui. Ele é criativo porque você, além de montar suas torres e unidades, você constrói o caminho que seus inimigos veem. Então, por exemplo, os inimigos vão nascer aqui e vão vir até aqui, né? E aí as torres nesse jogo, eu não liberei todas as torres ainda, tá gente? Porque eu tô no começo do jogo. Mas olha só, você consegue colocar as torres e elas criam uma muralha entre elas, tá vendo? Isso aqui é um muro. E agora os inimigos não podem mais vir por aqui, eles vão vir aqui por cima. O que não é muito bom, né? Mas olha só, eu fecho aqui e aí eventualmente vai nascer inimigo aqui e vai vir por aqui. A gente fecha aqui. Aí a gente faz aqui que todos os inimigos vêm por aqui. Então você tem que usar o ambiente de forma criativa pra poder vencer. Mas eu não começo a fazer isso porque eu não tenho recurso, né? Vamos lá fazer só as torres aqui. Eu acho que não adianta fazer uma trilhazinha aqui porque... A gente não consegue fechar. O correto era fechar e, tipo... Fecha aqui, aí fecha aqui. Aí os inimigos fazem um zigue-zague, entendeu? Mas eu não tenho dinheiro suficiente no começo do jogo. Então... Só vamos fazer as torres assim, ó. Entendeu? Uma do lado da outra. Pode ser aqui assim. Aí eu coloco esse negócio aqui que é tipo uma armadilha. Que vai dar uns espetos. Explode. Eleusa. E... Eu acho que isso aqui tá bom de defesa no começo, né? Vamos lá chamar as waves. Deixa minha torre aqui. E lá vêm os inimigos. Olha lá. Espeita bastante dano até. Só que ainda assim, os inimigos estão passando, tá vendo? O esquema é você realmente fazer eles fazer um zigue-zague. Senão você não consegue defender. Mas no começo eu não tenho recurso. É aquilo que tá, tá ligado? Ó, os inimigos passaram aqui. Mas tá de boa. Eles não vão destruir minha base. Vamos lá. Aí, de boa. Você tá vendo aí? Você vai lá e conserta a base. Então... Não tem problema se as estruturas estão em car dano. Elas têm vida é pra receber dano, tá ligado? Vida é um recurso do jogo. Então tem que saber usar. Aí. Agora, segunda wave vai vir o inimigo pra cá, cara. Olha lá. Ai, 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 ai. Começa a complicar os esquemas, né? Os esquemas começam a ficar chatinhos. É, eu vou querer fazer aquilo que eu falei pra vocês de fechar, né? Mas no começo não dá. Não tem como, cara. Então eu vou só construir as torres aqui mesmo. Eu poderia fazer uma outra estratégia. Era construir a minha fábrica e fazer veículos. O problema é que a fábrica, ela custa 400, cara. Com 400 eu consigo colocar umas três torres, quase. É, mas é muito bom. Você faz o mech, o mech é como se fosse uma torre imóvel. Então você pode mover pra onde quiser. É isso aí. Vamos chamar a próxima wave. Eu acho que na terceira wave, se eu sobreviver, eu vou conseguir fazer aquilo que eu falei, né? A gente fecha aqui, fecha aqui e defende aqui só. Mas tem que ter muito recurso pra isso. Boa! Tem um inimigo aqui, mas ele não vai destruir. Vamos lá. Vai lá! Passou um monte de inimigo, cara. Mas o meu general aqui é danudo. É danado. Tem muito dano. Essas baratinhas, drone malditos. Aguentando de boas. Fica curando a minha base, né? Aguentar mais uns danos. Faltou uma atividade normal, galera. O jogo é bem dificinho, sabe? Olha, deu certo. Vamos restaurar aqui. Pura lá. Esse aí, deu certo. Porra. Maneiro, cara. Acabou, wave. Quanto da grana a gente vai ganhar? Money! Queria mais grana, mas tá bom. Vamos apagar isso aqui. Apaga isso aqui. Vai reconstruir. Tem que ser rápido. Não vai vir desse lado aqui? Ah, não vai vir desse lado dessa wave aqui. Ah, que se foda. Eu já vou planejar os meus esquemas lá, tá ligado? É, já vou me defender aqui. Acho que é aqui que eu vou querer defender a minha base, eventualmente, né? Tá, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos fazer o seguinte, ó. É padrão, né? É padrãozinho. Faz uma wavezinha aqui, ó. Eles vão passar por aqui e agora a gente fecha pra cá, tá vendo? Tá vendo? Acabou os recursos? Acabou... Foi no máximo, tá vendo? Eu preciso expandir a minha casa aqui, ó. Deixa ele construir só isso aqui, né? Tá quase vindo a wave. Mas eu acho que esses caras aqui conseguem defender de boas. Pô, bom que venha só de um lado nessa wave aqui. Não, não sei se eu ia conseguir fazer isso aqui tudo. Rápido, construa! Caralho! Vai lá, cortar essa porra depois. Quebrou esse negócio aqui. O que ele ficou aqui? Quebraram a torre lá, ó. Rapaz, será que a gente consegue vencer? Irra! Eu acho que eu fiz cagada aqui. Não vou conseguir defender. Os caras foram muito rápidos. Os clientes foram muito rápidos. Deixaram aquelas defesas lá. Bem. Eu vou rejogar até chegar no mesmo ponto. A terceira wave, beleza? Eu fui meio burro. Agora que eu vi que tinha a construção aqui que é literalmente uma barreira. Eu posso fazer aqui que custa bem mais barato. Bã! Mas não dá pra fazer ela ainda. Ela custa uma certa grana ainda. Acho que no começo que não rola ainda. Mas é a mesma estratégia, né? Tá. Terminou a segunda wave. Vamos lá. Vamos fazer aquele esquema. Só que agora eu vou colocar a construção certa. Aqui gasta bem menos. Gasta 80 só. Então a gente vai ter mais recursos pra botar a defesa lá no meio, né? Também. Preciso colocar aqui, na verdade, porque... Ainda não tem, tá ligado, inimigo? O que é que faz pra desfazer isso aqui? Vamos desfazer depois da construção. Tem que esperar ele construir? Ai, vai lá. 30 segundos. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Aqui não vai dar tempo, cara. Isso vai vir muito rápido essa wave, velho. Vai fazer mais curtinho, né, cara? Porque aí vai ter mais torre pra atacar. Um no lado da outra, tá ligado? É? Mas vamos focar em terminar isso aqui, que senão fodeu, velho. Meu, fodeu, cara. No meio dele, eu não consigo terminar isso aqui. Não importa o que acontece, não pare. Não pare de construir. Aqueles caras não vão quebrar já. Não consigo... Ah, droga. Mesma coisa do último turno. Eu não consegui construir, tá ligado? Tipo, não deu tempo de construir o negócio, velho. Foi aqui, cara. Eu perdi tempo vindo construir o negócio aqui. Mas eu acho que ainda não tá perdido, ainda. Ainda? Ainda não está perdido. Ah, é assim que você desconstrói. Você clica com o botão direito. Agora é tarde pra saber, velho. Eu vou ter que construir uma torre aqui, cara. Tá ligado? Pra me ajudar na emergência. Vai, termina, 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 termina. Temina, termina, termina. Boa. Quebra esses com menor vida aqui. Caralho, quase, velho. Depois eu conserto isso aqui. Depois eu conserto. Vamos fechar aqui. E agora sim vai vir inimigo. Depois eu conserto aquilo lá, cara. O foco aqui é terminar esse negócio aqui. Isso aqui também. Depois eu construo isso aqui. Faço o melhor. Bota aquelas armadilhas que são boas. Acabou o recurso? Está no limite de população, está vendo? Vamos ver se vai dar tempo. Tá. Vai lá. Olha, parece que ele ganha vida sozinho. Constrói uma casa aí. Deu pra terminar? Tem um avião que tem umas coisas que liga o foda-se, né? Vou voar. Vou voar. Foda-se com as suas defesas. Pô, não vale isso aí, ó. Não pode, não pode. Vou colocar uma defesa aqui, só pra defender esses caras aqui. Ah, mas parece que está muito, muito eficiente isso aqui. Acho que agora vai. Tem que fazer os meus mechas, tá ligado? Mecha é uma defesa móvel muito boa. O que eu estou aqui defendendo? Vocês vão passar mesmo? Mas passa tudo cheio. Sem nada de vida, né? Você não tem muito tempo entre as waves, tá ligado? Você tem que planejar as coisas bem rápido. Aqui. Descobri uma forma de ganhar tempo pra poder construir as coisas. É só não matar os bichinhos, deixar eles batendo na base, foda-se. Aí você consegue ter tempo pra construir as coisas. Minha base está quase quebrada, mas está tudo construído. Vamos lá. Ah, os esquemas, cara. Os esquemas. Constrói aí o negócio. E temos mais 400, que dá pra fazer mais um pouquinho de defesa. Fazer aquele esquema que eu falei. A gente pode fazer um pouco maior? Muro? Pode. Mas o objetivo desses caras aqui não é bloquear caminho, é dar dano, né? Então foda-se. Acho que eu vou fazer até 20 aqui, mais ou menos. E aí, a próxima casa... Eu tenho mais uma casa pra upar. Nessa casa, a gente vai dedicar pra fazer os nossos mechas, né? Móveis. E aí eu vou botar em alguns lugares pra defender em qualquer lugar. Lá vem os inimigos. Agora tá muito susto aqui, cara. Muita defesa. Cara, aqui só pra dar suporte, mas... Olha lá, os aviões lindos retos, tá vendo? Olha lá. Por fora, se vem. Olha aí. Ah, mas não passaram a unidade terrestre, pelo menos, né? Olha a quantidade de inimigos, cara. Rapaz. Muito inimigo. Só que quanto mais inimigos... Muito alto som, né, cara? Quanto mais inimigos, mais granite. Excelente. Easy. Essa wave aqui foi easy. Bem easy. É... Vamos lá. Novamente, vou fazer... Focar aqui, na defesa. É... Boto umas armadilhas aqui. Armadilha aqui é muito boa, cara. Tem que fazer com um espacinho extra, tá vendo? Pra você não conseguir construir as coisas. Mas vou colocar aqui pro finalzinho, né? Tá. 20 população. Agora, a próxima atualização, a gente vai atualizar isso aqui. Isso aqui eu não posso fazer avião ainda. E nem energia, por causa que eu tô... Tipo, essa aqui é a terceira fase do jogo. Então, não liberou as coisas ainda pra mim, entendeu? Olha como tá bonito agora. Alá, garoto. Entendi. Tem, tipo, claramente um caminho aqui passando, né? Mas... Pelo jogo, é como se não tivesse caminho aqui. Tendo destruição. Tem vários inimigos diferentes também, tá, gente? Inimigos mais fortes, boss. Mas não no começo das waves São 11 waves Flauress Muito difícil falar Flauress Constrói o negócio aí Ah, não era pra fazer isso aqui, na verdade Ah, não tem problema E aí eu constroi isso aqui É o que faz os mechas, né? Aqui no meio Só que eu não tenho recurso pra fazer mais mecha Só que é bom, posso fazer mecha agora Ele é uma torre imóvel Vou deixar ele aqui assim Ele é meio bugadinho, o path find dele, sabe? Eu gosto muito Só que assim que você consegue atirar nos carinhas Ele fica no finalzinho pra defender, né? Mas eu vou usar ele Eu vou querer deixar o mecha aqui Só pra defender, né? Lá, os aviões No more Opa, 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 opa Não pode fazer isso, não Vamos lá, quebrar Acho que eu vou colocar umas torres aqui Só pra defender, sabe? Aqui tá muito susto, cara Uh, o boss Vamos lá já dar um skirmish nele Vou quebrar isso aqui Porque eu preciso me preparar pro boss A gente morre, mas a gente renasce, tá? A gente morre, mas não morre Vai lá, os mecha Mecha é bom por causa disso aí, ó Quebrou Quebrou Deu um peteleco, velho Pá Ó, eu morri, mas eu renasço Então tá susto Morri, mas passa bem Fecha aí Fecha aí E, cara Não sei se eu faço as defesas aqui Vou fazer só pra não ter que vir aqui defender, sabe? Aqui já é complicado Aqui eu vou deixar um mecha Pra defender Ele consegue pegar essa área toda aqui Se não me engano eu consigo até mandar ele patrulhar, sabe? Mas eu não sei como é que faz Tem um botão pra mandar ele patrulhar Mas eu não sei qual que é, não Deixa quieto A gente pode atualizar o que? Não posso fazer isso aqui, infelizmente É... O que a gente gastaria pra fazer energia, né? Então Só fazer mais mecha mesmo daqui pra frente, tá? E não adianta fazer mais defesa, eu acho Ah, aqui eu vou fazer uma defesa, né? Quebrou na verdade Era aqui que tava? Não sei se era aqui que tava Mas vamos fazer Bom E aí faz mais um mecha Olha lá Mas é, o dano dele é tão baixo, cara Mas pelo menos defende sozinho Ó, descobri como é que faz É aqui, ó É patrulha É um botãozinho aqui Também tem um botão M Aparentemente é pra mover e atacar Não, é qualquer ordem, na verdade Acertou, vai lá Olha lá Estou fazendo o meu trabalho Ele que tá se curando? Não Tem que curar ele Rapaz do céu Olha quanto inimigo Morreu Cura o carinha lá Ele não cura se não tenha parado? Cura sim Cura aqui Eu acho que eu preciso espaçar mais aqui Pra poder Tá muito alto o som dos effects, cara Preciso espaçar mais Pra colocar mais essas armadilhas no chão Elas são muito boas, velho Eu acho que é até melhor Mais Mais melhor, né Mais melhor do que o Do que os mecha Mas eu vou fazer os mecha mesmo É isso aí Coloquei mais um carinha aqui pra defender Pra fazer uma Uma amizade No parkour Tem um aqui também defendendo E botei vários aqui novos aqui também, né Pra defender Cura Na verdade é que não é muito eficiente, cara Você tem que sair da armadilha, né, mano Armadilha é pro inimigo Não pra você Ele fica aqui É boss? Tem um escrito boss, parece É diferente O que é diferente? O que é tudo sussa? Uuuuuh, rapaz Quanto O que é o diabo? Vai lá Defendam Quanto inimigo, cara Com esses caras patrolando na parte de fora Matamos aqui de boas Caralho, velho Wave 9 ainda É tudo isso? Vai lá Curar Anda pra cá Parece que tudo se cura passivamente Depois da wave Então nem precisa se preocupar em curar Ah, tem recurso sobrando E não tem o que fazer, cara Porque eu não tenho negócio pra atualizar ainda Eu não sei se eu não peguei na campanha Talvez eu não tenha esquecido de pegar na campanha Não tem mais o que fazer aqui, sabe? Eu tô com recurso sobrando e não tenho o que fazer Quer dizer, eu posso construir esses caras aqui Acho que eles não gastam recurso Tá ligado? Só pro desencargo de consciência Vou fazer Vou fazer aqui também É melhor Cancela 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 Faz aqui Parece que aí o Pathfinder fica ainda mais fodido pra eles, né? Vou fazer um pouco espaçado aqui Enquanto tudo de boa Essa é a penúltima wave Cara, eu realmente tô com medo de não conseguir lidar na última wave Acho que eu posso botar mais umas paradas aqui Pra chegar ainda mais complicada pra F5 Pra passar a última wave Tá de boas Olha só, deu um negocinho em cima deles Parece que eles uparam, tá vendo? Não é uparam Parece que eles, não sei Sabe ali que tem um simbolozinho diferente, né? Ó, esse aqui tem um simbolozinho só Esse tem dois É como se ela tivesse upado, foi Pô, não é upado É, não sei Subido rank, alguma coisa É... É o rank que ela É como se ela dá mais dano Tem um pouco mais mata Legal, cara Muito recurso ganhei Cara, bem easy essa wave aqui, né? Bem easy Vamos preparar um esquema aqui Pra melhorar ainda mais Esse Pathfinder aqui Deia Então você vai ter mais uma camada pra gente atirar, né? Boas Aí se eu quiser fazer isso aqui ainda mais longo, né? Eu não posso fechar a base, tá? O jogo não deixa você fechar a base Então não adianta que não tem como fazer isso Tem onde construir os negócios aqui, tá ligado? Agora não Whatever Só torcer que o bicho não arregasse a gente aqui na última wave Não tem nada de habilidade ainda Que não tem habilidades e poderes Mas eu não liberei ainda, sabe? É... Vamos lá pro próximo wave Olha quantos aviõezinhos Vamos lá Esses aviõezinhos incomodam Legalzinho o jogo, cara É da hora Quem gosta de Tower Defense Vai gostar E é um... É um título de jogo tão simples, né? Vai lá bater nele Que desgraça Vai lá, bate a maldição Passou por cima Não fiz o bônus aqui Por causa que eu não tenho o negócio liberado Vamos ver Se é que eu não tô fazendo errado, cara Eu não liberei Esse negócio Ativements Settings Menu Ativements Leaderboard Tem ainda Store Caralho Eu podia fazer, velho Mas, dammit O que que eu tava fazendo O que eu tava fazendo Eu tava fazendo algo errado, ó Eu posso comprar o negócio De avião Power Generator Puta merda, maluco Eu sou burro demais Laser Olha a torre de laser, velho Olha, que maneiro Veículos Olha, tem um tanque, velho Quero Quero Crikes Esses aqui são as habilidades, né? Tem que ter a fábrica pra fazer Esse aqui o inimigo toma um stun, né? Esse aqui eu já tenho Esse aqui é do laser Não sei qual que é a diferença, né? Tem que ver o que cada um faz Pairotower O inimigo pegando fogo, tá vendo? É da hora que eu construí algumas Com, né? Vou pegar, cara Acho que é legal Tem alguma coisa mais importante pra pegar? Eu posso pegar os aviões, né, mano? Vou pegar os aviões Duas lasers Oh, posso melhorar o meu commander também Ah, maneiro Armor Isso aqui é velocidade de reparar Autogun Vou pegar isso aqui primeiro, cara Autogun ou Duas lasers? Hum, pega o Duas lasers, beleza? Não sei qual a diferença Point defense Ah, isso aqui é pra quando joga um míssil Você atira, entendeu? Não parece, mas é tipo Pra interceptar a míssil Essas coisas Vou pegar o dano mesmo, tá? Fica mais danado E tem bastante missão pra fazer Galera, se vocês curtirem Talvez rola fazer mais um vídeo aqui do jogo, tá? Eu gostei pelo menos pra mim Eu faço mais uns dois vídeos de box Galera, vou ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido E até, até mais A mais um vídeo de boxe tem que ver Se inscreva no canal E aí Eu acho que eu posso ver E aí Eu acho que pode fazer mais um vídeo